Fala galera, hoje eu estou fazendo aquele pedal dos rips Dia de gravação desse vídeo é uma terça-feira São agora umas 3 horas da tarde Eu estou em Sabará, indo ali na Cachoeira da Aguinhas Só que vou fazer um percurso sem a necessidade de passar nos túneis abandonados Bora comigo! Tchau! Ficamos num trecho de trilha aqui já Que é a subida da Paciência É a primeira parte dela A Sinara está aqui me esperando A Tayane já acelerou Não dá nem pra ver ela daqui mais Já fiz a curva Já metei a carniceria Já E já foi embora Tem que encontrar ela né E eu solto aí Pedal Sem sol não está sendo pedal ultimamente Porque todos tem um solzinho Acho que ela já fez até a próxima curva Não, está lá Quase fazendo a próxima curva Achei não dá nem pra ver Achei não dá nem pra ver Ah, lógico que eu vou, o café é boa minha, viu? Você lembra daqui Sinara? Já passei 500 mil vezes aqui e nunca reparei água aqui. Nossa, nós já pegamos, tá vendo? Você nunca viu água aqui? Nunca, nunca vi água aqui. Aqui tem um negócio de moto que você falou. Motocross é mais na frente. E nós vamos passar nele, né? Na volta nós vamos passar nele. Aliás, eu acho que agora nós vamos passar nele também. Chegamos, enfim, na trilha da aguinha. E agora vocês vão ver na prática o porquê que ela chama a trilha da aguinha. E agora eu vou passar nele também. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Tá vendo? Quem meoffs na cozinha já foi aqui? Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Ficando de noite Escurecendo Nós estamos voltando É um pedacinho de trilha E daqui a pouco A gente chega no asfalto Vambora Que ainda dá pedalar Mas tem farol Então tá tranquilo Música 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 Já saímos da trilha E agora Tem 15 km Até chegar em casa Aí vamos deixar as meninas Em casa Vamos continuar mais um tifinho Música 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 Chegamos em casa A Sinara Deixamos em casa E agora a Tayan tá aqui Também vai ficar em casa Música E aí valeu o pedal de hoje? Ó a lua Top demais viu? Não sei se deu pra ver não Mas tá top Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não se esqueça Curta, compartilhe Deixa o like Experimente ser membro do canal Por apenas R$ 2,99 por mês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Música Música Música